Hoje eu te mostro um dos perfumes mais potentes e misteriosos da perfumaria importada e trago também a sua versão barata. Black Orchid, eau de parfum de Tom Ford. Vem comigo! Amadeirado, trufado, achocolatado e lotado de orquídea negra. É um perfume floral bem intenso, bem gótico, bem dark, bem misterioso, com notas amadeiradas de base. Uma fragrância que é classificada como feminina, mas é totalmente compartilhável, tanto que conheço muitos homens que utilizam, inclusive eu. Fixa demais, projeta muito, mais de 10 horas de fixação tranquilamente, e projeta, exala, deixa um rastro de aproximadamente umas 3 horas por onde você passar. Jamais você vai passar despercebido pelas pessoas usando Black Orchid, eau de parfum. E aqui a versão barata, Black Flower da empresa In The Box Perfumes, que consegue trazer com perfeição essas nuances de orquídea negra, esse floral intenso, marcante, com base trufada, levemente achocolatado, base amadeirada também, e também é muito chamativo. Gente, esse é um perfume contratipo, é um dupe extremamente poderoso, marcante, que fixa e projeta muito. Os dois são perfumes para serem utilizados, assim, em clima ameno, no friozinho, de preferência à noite. Não vai inventar de usar um desses dois perfumes aqui no calor, que todo mundo vai, ó, fugir de você. E aí, gostou do vídeo? Me segue para mais dicas e compartilha com o geral.